Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma das uvas brancas mais famosas do mundo, a Pinot Grigio. A Pinot Grigio, ela é conhecida com esse nome na Itália, mas ela não nasceu lá na Itália, então é a mesma uva que a Pinot Gris, né, que é conhecida assim na França. Essa uva nasceu na região da Alsácia, que é bem na divisa ali da França com a Alemanha. E por causa disso, lá na Alsácia, se produz bastante Pinot Gris, só que na Itália foi onde a produção ganhou o mundo, vamos dizer assim. Mais precisamente no Nordeste da Itália, na região do Vêneto, lá é onde essa uva ganhou realmente notoriedade, e é por isso que eu trouxe um exemplar de lá, porque geralmente eu falo, então, essa uva é famosa em tal região e eu trago outro vídeo, outra região, né. Hoje não, hoje eu trouxe essa uva Pinot Grigio, branca, famosa, lá da região do Vêneto, né, tanto que existe uma denominação de origem que chama Pinot Grigio delle Veneti, que é uma denominação de origem lá dessa região do Nordeste da Itália, que está atrelada à uva Pinot Grigio. Agora, por que que tem esse nome? Na verdade, Grigio em italiano é cinza, que assim como Gris em francês é cinza também. Mas por que que chama Pinot Cinza, né? É porque, na verdade, essa uva branca, ela é uma das mais escurinhas, ela tem uma casca meio rosada, meio acinzentada mesmo. Geralmente, quando você encontra um Pinot Grigio francês, acaba sendo um vinho um pouco mais denso, um pouco mais encorpado. Agora, na Itália, geralmente os vinhos são mais leves, frescos, bastante ácidos. Bom, então agora nos resta o quê? Abrir o vinho, né, pra ver se esse Pinot Grigio é bom mesmo, vamos lá. Esse vinho aqui, ele é produzido pela Bottega, que é uma das vinícolas mais famosas do Vêneto. A cor tá bonita, hein? A gente já soltou um vídeo aqui no canal falando sobre o vinho verde português. Naquele vídeo eu falei, ah, o vinho tá com uma coloração amarelo-palha bem clarinha. Se a gente fosse comparar aquele amarelo-palha lá, com esse daqui, tá bem diferente. Esse amarelo aqui tá bem mais intenso, bem mais, um pouco mais escuro, mais puxando pro dourado, com reflexos mais dourados. Isso indicaria um vinho um pouquinho mais encorpado. Talvez isso faça sentido, porque esse daqui não é um vinho de entrada da Bottega. Esse daqui é um Pinot Grigio já de mais alto nível da Bottega. Então, é um Pinot Grigio que já teve uma certa evolução, mesmo em garrafa. Eu não me lembro se ele passou por barrica ou não, mas às vezes até pode ter passado. Só que se não passou, ele teve uma evolução na bodega do produtor antes de ser comercializado. Isso acabou trazendo um pouco de cor pra esse vinho. Às vezes também, talvez pela maturação da uva, essa cor tá um pouquinho mais carregada. Então, talvez seja um Pinot Grigio um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais denso que o comum de se encontrar no vento. Mas vamos ver. Vamos ver no aroma agora. O aroma dele tá legal. Geralmente, o pessoal que é especialista em vinho brinca que eles vão, nas degustações das cegas, eles vão descobrir a Pinot Grigio por exclusão. Eles falam assim, eles vão indicando as características que a Pinot Grigio não tem e aí chegam na Pinot Grigio. Exemplo, né? Não tem o aroma de xixi de gato que a Sauvignon Blanc tem, então exclui a Sauvignon Blanc. Ah, não tem aquela densidade da Chardonnay, aí exclui a Chardonnay e aí você encontra a Pinot Grigio porque ela é uma uva das brancas um pouquinho mais coringa. Não tem nenhuma característica que eu diga assim, ah, essa é típica da Pinot Grigio. Na verdade, se eu for falar de uma característica da Pinot Grigio, eu posso falar de versatilidade. A Pinot Grigio na França pode fazer vinhos um pouco mais densos, a Pinot Grigio na Itália geralmente faz vinhos um pouco mais leves. Então, a mão do enólogo aliada a essa uva aqui vai determinando o caminho que o vinho vai se tornar, né? Esse Pinot Grigio aqui de aroma, ele tá bem complexo. Ele tá com um aroma de fruta branca, lixia, assim, né? Um pouco de fruta seca também, a gente pode lembrar aí do damasco. Deixa eu ver o que mais aqui, vamos ver. É, tem um pouco de toque herbáceo, especiaria também. Tá bem complexo esse Pinot Grigio pra um vinho branco que acabou de ser aberto e já tá na taça entregando tudo isso de aroma. Isso indica realmente que a Bottega não é uma vinícola que tem fama à toa, né? Tá um vinho muito bem feito. Nossa, bacana. Esse daqui, a safra dele, ele não indica aqui no rótulo. Deixa eu ver aqui no contra. Ele é um safra 2014. Aqui no contra rótulo tá dizendo. Não é um vinho velho, né? É um vinho ainda jovem. Pra vinho branco isso é meio relativo, mas pra esse vinho aqui eu acho que ele ainda tá jovem. A acidez dele ainda tá bem presente, ou seja, esse aqui é um vinho branco que eu conseguiria guardar mais uns dois anos na minha adega. Porque lembrando que vinho branco é interessante você ter acidez quando você bebe, né? Que faz a língua salivar e tal. E ele não segue o estilo clássico de Pinot Grigio italiano, porque ele tá bem denso. Eu harmonizaria esse vinho com coelho, com carne de pato. Se a gente for pegar uma carne que seja mais fácil de achar, você pode pensar num lombo suíno. Só que não carrega muito no molho, que senão dá problema, né? Isso daqui não é um vinho branco pra você colocar no balde, na beira da piscina. Isso daqui é um vinho branco mais complexo da ova Pinot Grigio. Que seria pra um jantar a dois, assim, num dia quente de verão, numa noite quente de verão. Você põe uma vela na mesa aí, faz uma comida bacana pro teu par e coloca esse vinho branco aqui que vai ser show. Porque é um vinho branco mais fino. Bom, então quem me ajudou a falar da Pinot Grigio ou Pinot Gris pra você foi a Bottega. Bottega Pinot Grigio. Espero que você tenha gostado. Foi mais um vídeo de uva branca no canal, mas pra quem só gosta de tinta, não fica triste não. Que daqui a pouco a gente faz vídeo sobre uvas tintas também. Eu vou continuar curtindo aqui meu Pinot Grigio. E se você curtiu e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí que toda quarta-feira, quando tiver vídeo novo, vai tocar o sininho aí. Então, até a próxima. E viva o Pinot Grigio ou Pinot Gris. E viva o Pinot Gris.